Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos comparar três baixos. Este baixo, o Music Man Stingray 5H, este baixo, o Sterling Ray 35, apesar de estar com essa logo aqui do Music Man, a logo dele é essa aí que está aparecendo na imagem, beleza? Peguei emprestado de um aluno meu aqui, ok? E este baixo, o Tajima TBM4. Bom, quem já está no mundo dos graves há um tempo, já sabe o tanto que esse baixo aqui, o Music Man, ele é importante aí na história da música do mundo inteiro. Por causa desse sucesso todo, muitas empresas criam modelos similares a este a um preço mais baixo, porque esse baixo aqui, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, é muito caro. Esse Music Man, que ele é americano, feito na Califórnia, ele custa mais ou menos entre 6 a 10 mil reais usado. Agora imagina um novo pagando importação e tudo mais, né? Este baixo, o Sterling Ray, ele é como se fosse o Squier da Fender, entendeu? Ele é feito na Indonésia e tem um preço muito mais em conta, mas mesmo assim é caro, ele fica entre 3 a 4 mil reais usado também que você encontra. Já este baixo, o Tajima TBM4, ele é um baixo de fabricação chinesa, entendeu? O custo dele é muito mais baixo, você encontra ele usado 700, 800 reais reais e mil, mil e pouquinho você consegue já comprar um novo. Mas nesse teste de hoje, nós vamos ver, será que o preço, essa diferença toda de preço vai fazer tanta diferença assim na hora do som? Bom, antes de você assistir a comparação, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Eu costumo fazer as minhas gravações microfonando o meu amplificador, mas para essa situação eu achei melhor plugar direto na minha placa de áudio, chama Fast Track, tá? M-Audio, porque vai ter menos interferências, entendeu? Do amplificador e também do som externo. O som, ele foi tratado no programa Cakewalk, que é um programa gratuito e muito bom e eu utilizei um plugin de amplificador que simula o som do amplificador Orange. Eu fiz isso nas três gravações e não vai influenciar em nada na comparação que a gente vai ver agora. Outra coisa importante é o seguinte, o Stingray, que é o baixo top, ele tá com corda boa, eu deixei ele com a corda boa. Agora, o baixo Tajima e o outro, o Stern Ray, eu utilizei a mesma corda, eu peguei as cordas mais novas, ok? E fiz o teste nesse, depois eu fiz o teste no outro, porque a gente vai comparar entre esse baixo Tajima, que é barato, que é mais acessível, com o Stern Ray, que ele também é um pouco mais acessível do que o Music Man, mas também é caro. E aí a gente vai avaliar depois, será que vale a pena comprar? Para esse teste, como o vídeo não pode ser muito grande, eu pensei em alguns parâmetros e eu utilizei o seguinte. Primeiro, fiz as cordas soltas, ok? Para você escutar o som dele, o timbre, a diferença do timbre, beleza? Depois, fiz um arpejo, alguns arpejos, beleza? Para você conhecer o som de algumas notas ao longo do baixo e poder comparar. Depois, eu fiz um Groove, que eu criei para você conhecer o som do slap dele e um pouquinho do tapping. A seguir, eu fiz alguns acordes para você conhecer o som dos baixos, como que eles respondem aos acordes de notas soando ao mesmo tempo. E por fim, eu toquei um pouco com paleta para você ver como que os baixos respondem ao tocar com paleta, porque tem muito baixista que gosta de tocar com paleta também. Beleza? Então, vamos ver como que essas máquinas respondem ao teste. Música 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 E aí, o que vocês acharam do teste? Bem interessante, né? O som deles, de todos eles, eu acho fantástico. É importante frisar que esse vídeo não foi para fazer um teste em todos de forma específica, olhando madeira, olhando captadores, como que eu botei os novos e tal, inclusive esse baixo aqui, ele é o único que tem essa chave seletora aqui ó, e a chave que mais utiliza para fazer o som parecido com eles, é na configuração aqui mais para o canto, que foi a que eu utilizei. Bom, gente, eu não vou deixar a minha impressão aqui, o meu relatório completo, porque eu quero que vocês escutam comigo nos comentários, ok? Mas eu gostaria, mas eu gostaria só de falar que eu gostaria, mas eu gostaria só de falar que eu sou impressionado com o som do baixo Tajima, porque pelo preço dele, você vê a sonzera que ele foi, né? E aí, gente, vocês acham que para vocês vale a pena investir mais de 7 mil reais num baixo desse? Bom, eu decidi comprar esse Music Man, eu já tinha o Tajima, né? Mas eu queria muito ter um Music Man original, fazia anos, e há pouco tempo atrás eu tive condições de comprar, entendeu? E realmente, o acabamento dele, as tarraxas, a ponte dele é maravilhosa, sabe? É tudo mais fino, mas se você for prestar atenção, você vai ter que avaliar se você encontrou alguma diferença de som que realmente vale a pena você investir esse dinheiro todo. Já entre os outros baixos, o Steering Ray e o Tajima, qual que é o meu pensamento? Bom, se você está com pouco dinheiro, vale a pena sim você comprar um Tajima, se você está um pouco insatisfeito com o som e tal, vale a pena também você comprar um circuito com o captador junto, trocar e dar um upgrade muito massa. Um outro fator que acontece muito na internet, principalmente para quem cria conteúdos, é o seguinte, às vezes o baixista toca muito, muito, mas utiliza um baixo que tem um preço mais inferior, um preço inferior, e muita gente que assiste, principalmente que não entende muito, não valoriza a qualidade do músico só porque ele está utilizando um baixo que não é top, não é top de linha. E você pode ver pelo teste que a história não é bem essa, né? Se você toca bem, tem o instrumento reguladinho, com certeza ele vai fazer muito som. E para finalizar, eu vou aplicar em você um teste cego para você ver se o seu ouvido está apurado ou não. Neste teste eu coloquei tampando uma imagem do Flea tocando juntamente com o John Frustiant, porque eu quis homenagear a volta dele ao grupo Red Hot Clipepers, que eu sou fã demais do cara. Então vamos ver se o seu ouvido está afiado? Bora lá! Música 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 E aí, conseguiu acertar? Bom gente, o teste foi esse. Eu gostaria muito que vocês participassem, comentando o que vocês acharam, ok? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá um like, se inscreve no meu canal. Se você puder, compartilhe com seu amigo baixista, ok? Para todo mundo ter conhecimento da diferença entre esses três baixos, porque ajuda bastante a quem não tem acesso a esses instrumentos, pelo menos, pelo menos, escutar e ver qual que é a diferença entre um e outro e poder optar, se tiver condições de pagar por esses instrumentos, ok? E o último recado é para quem não sabe tocar ou já sabe tocar, está no nível intermediário, mas precisa de dar uma reforçada na teoria. Lá no meu Instagram, tem, na bio, lá tem o link do meu curso online, ok? Nesse curso, a gente começa do zero e vai passando pela teoria de intervalos, exercício para a mão esquerda, exercício para a mão direita, beleza? Escalas maiores, menores, pentatônicas e introdução à leitura de partitura, ok? Então, se você quiser dar aquela reforçada ou começar estudando, beleza? É só adquirir o meu curso. É isso aí, valeu, muito obrigado!